E te mudar, cabeça pra cima Olá, no ar com você, mais um programa Cabeça pra Cima que você pode assistir pela Rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv E aí pelo site você já sabe que pode usar o seu smartphone, o seu tablet também porque a Boas Novas, ela vai juntinho com você aonde você estiver, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo pela internet, nós usamos esse instrumento como ampliação da nossa cobertura por isso a gente pode estar aí pertinho de você e se a sua opção, se na sua cidade não tiver um sinal da Rede Boas Novas e se você não gostar de assistir pela internet, ainda tem uma outra possibilidade você pode nos receber diretamente pelo satélite no nosso site, todas as instruções pra que você consiga fazer essa operação com um técnico aí no seu local, elas estão disponíveis mas se ainda assim tiver dificuldade, liga pra gente, manda uma mensagem pra gente um e-mail pelo Cabeça pra Cima ou pelo contato e a gente vai disponibilizar um técnico pra ajudar você porque nós queremos estar aí com você abençoando a sua vida e de todos aqueles da sua família a nossa certeza de poder afirmar isso é porque você mesmo tem dito pra gente que tem sido abençoado com a nossa programação isso nos faz feliz e isso nos dá a garantia de estar cumprindo a nossa missão Boas Novas, ela existe pra abençoar vidas isso aí no Cabeça pra Cima de hoje a gente vai falar sobre um tema que você pediu e nós convidamos especialistas pra falar sobre ele vamos falar sobre doenças genéticas aquelas que são decorrentes de modificações no todo e em parte da sequência natural do material genético de um indivíduo material genético é aquilo que a gente ouve falar o tempo todo como DNA a questão é, por que que essas modificações acontecem? uma doença genética, ela tem cura? como pode ser curada? e ainda, doença genética e doença hereditária são a mesma coisa ou existe diferença entre elas? essas e outras questões como você pediu no Cabeça pra Cima de hoje começamos com o nosso informativo e eu já já apresento os nossos especialistas pra você as pessoas confundem o termo genético com hereditário essas palavras não são a mesma coisa vou explicar toda doença hereditária que é transmitida de pais para filhos é genética mas nem toda doença genética é hereditária muitas das doenças ou características genéticas que temos não foram herdadas dos nossos pais elas podem aparecer em um filho nosso pela primeira vez por uma mutação genética nova ou por uma combinação particular de um ou vários genes paternos e maternos que favorecem o aparecimento daquela característica interagindo com o ambiente do outro lado, assim como os filhos herdam dos seus pais características como cor do cabelo estatura, cor dos olhos, tipo sanguíneo entre outros algumas doenças também podem ser transmitidas de pais para filhos pois é, né? é uma questão às vezes inquietante a história das doenças genéticas muitas demandas pra que a gente possa conversar sobre esse tema e assim, Cabeça pra Cima ele fala sobre aquilo que você quer entender melhor quer refletir um pouco mais por isso, vamos conversar hoje sobre doenças genéticas e pra nos ajudar no conhecimento dessa matéria desse assunto recebo aqui no estúdio a Raquel Boy a Raquel, ela é geneticista clínica é também titular da Sociedade Brasileira de Genética Médica e ainda professora de junta da Faculdade de Ciências Médicas também chefe do setor de Genética Médica do Hospital Pedro Ernesto eita, ando! horrível e tanto muito bom e muitíssimo obrigada por você estar aqui com a gente eu que agradeço, oportunidade enorme obrigada tá bom também conosco a Liane Prudêncio Martins Liane é médica pediatra ela é pós-graduada em pediatria membro da Sociedade Brasileira de Pediatria muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente obrigada pela oportunidade isso aí e ainda Maria Paula Costa Rafael Maria Paula, ela é fonoaudióloga vamos ver se eu acerto esse negócio aí ela é sócio-psicomotricista ramante ex e é professora de pós-graduação da AVM que é a AVM Faculdade Integrada muitíssimo obrigada também por estar aqui acertei? acertou obrigada, eu que agradeço a participação obrigadíssima e completa o nosso time de hoje a Ana Clara Dias Ana Clara terapeuta ocupacional na área de saúde mental e desenvolvimento infantil também muitíssimo obrigada por estar aqui eu que agradeço time de primeira, né gente? um time de primeira pra gente falar sobre esse assunto vamos começar com essa definição da questão da doença genética doença genética como é que é o negócio lá? quase me embolo com essa história modificação do material genético modificação do DNA da sequência do DNA e aí é isso? sim, a maioria das vezes as doenças genéticas decorrem de alterações no genoma humano em troca de base em substituições em perdas que a nossa molécula de DNA ela codifica proteínas e eventuais alterações no nosso código genético você leva perda de produção dessa proteína ou essa proteína não funciona adequadamente e resulta numa determinada doença genética quer dizer de uma forma mais geral é isso que ocorre algum complemento? perfeita? não, isso não basicamente é isso uma doença genética ela é necessariamente uma doença hereditária? olha, vocês colocaram muito bem na apresentação habitualmente a doença genética ela vamos colocar o contrário normalmente a doença herdada ou hereditária nós costumamos usar mais o termo herdado ela é decorrente de alterações no genoma no seu DNA então assim uma doença hereditária ela é genética e como foi muito bem colocado não necessariamente uma doença genética ela veio de um antepassado ela pode ter tido por decorrência de uma mutação nova de uma alteração que foi naquele indivíduo e os pais completamente normais então não necessariamente uma doença genética é herdada daí eu acho que justamente a dúvida maior que surge nas famílias é justamente isso quando surge um caso sem ter nenhum outro na família e aí surge aquela dúvida como? não é uma doença hereditária? não é genético? e fica aquela dúvida do que significa isso? e justamente isso às vezes é uma mutação e a criança no caso vou falar das crianças que é o meu ramo é o meu grupo e a criança vem com aquele sintoma com aqueles sinais e muitas vezes não há caso algum na família e aí fica aquela estranheza o que aconteceu e justamente é o caso das mutações é isso muitas vezes até é importante essa diferenciação e esse perguntar se é herdado ou não para a gente poder oferecer o aconselhamento genético quando você tem um indivíduo afetado por uma doença genética além dos cuidados e que a gente está com uma equipe muito propícia para divulgar e discutir a questão do diagnóstico precoce da intervenção precoce em diversas situações quando você está diante de uma possibilidade de uma doença genética eu acho que essa angústia do risco de recorrência vai acontecer de novo é genético herdou de mim eu sou a culpada então existe uma série de questões que precisam ser colocadas primeiro o diagnóstico adequado para saber se de fato essa condição foi herdada ou não porque se é herdada se é hereditária tem risco maior de recorrência perfeito do contrário não se for uma mutação nova esses pais precisam ser tranquilizados porque daí eles podem partir com mais tranquilidade para outros filhos também e além das questões psicológicas e de intervenção como eu coloquei aqui e essa passagem essa herança ela pode ter interrupção por exemplo pode acontecer assim necessariamente não é a mãe ou o pai que tem essa eu vou chamar de problema tem essa doença mas era alguém anterior um avô um bisavô e aí isso vai aparecer numa geração lá na frente isso pode acontecer dessa forma pode acontecer porque assim muitas das condições elas são ou de herança ou dominante com variação de expressão eventualmente você os pais não perceberam em si seja o pai ou a mãe que tem alguma manifestação maior quando você faz o heredograma você vai perceber que padrão de transmissão isso está acontecendo e obviamente você também vai examinar os pais eventualmente eles têm traços de uma condição que eles nem perceberam por conta da dita expressão variável e doença genética tem cura? olha ainda digamos que não tem cura como maioria das doenças que nós lidamos não tem cura algumas tem controle questão de você curar uma informação genética que foi deletéria que não foi boa para aquele indivíduo está a nível ainda de pesquisas de terapia gênica ainda não tem uma cura eu costumo dizer para os pacientes meus que a gente não tem como curar genética a gente não cura oi verde a gente não cura cabelo castanho a gente não tem como intervir ainda nesse sistema a gente pode melhorar bastante a gente pode ajudar no caso essa pessoa que tem essa alteração genética a cavar a galgar o melhor que ela puder no sentido de desenvolvimento no sentido até estético muitas vezes em algumas síndromes e você pode então trazer essa pessoa para um grupo né da 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 mais típico né mais bem aceito em que ela tem uma qualidade de vida até para futuro melhor né porque o problema é a qualidade de vida que fica muitas vezes comprometida com essas alterações genéticas né eu complemento assim a questão da cura ao invés da cura também nós pensamos na questão preventiva antes de tudo desse olhar preventivo fazer com que os pais percebam situações que já estão assim às vezes claras no convívio do dia a dia com a criança e muitas vezes eles não veem não percebem por realmente falta de conhecimento e falta de orientação ou profissionais próximos muitas vezes as situações vão acontecer quando a criança entra numa creche ou entra numa escola principalmente se é uma criança em que o primeiro filho né pai não vem com uma nova instrução não sabe como é que é como é que a criança tem é não tem ela não sabe como é o desenvolvimento da linguagem de uma criança quando ela já deveria estar falando quando ela já deveria estar andando quando ela já deveria estar se desenvolvendo então isso é um trabalho de prevenção de poder quanto antes de diagnosticar o prognóstico melhor vai acontecer com essa criança então esse trabalho preventivo acho que tinha que ser realizado através de muita divulgação certo e as crianças seriam bem favorecidas em relação a isso que implica diretamente na qualidade de vida isso né com certeza intervenção precoce um prognóstico com certeza é eu acho que um termo interessante assim a gente procura minimizar danos né não só porque muitos muitas condições são graves né então muitas são deformantes progressivas então algumas intervenções você precisa fazer de forma precoce eventualmente com medicamento com dieta apropriada com estimulação precoce independente muitas vezes de você ter um diagnóstico etiológico porque muitas vezes quando a gente está lidando com doenças genéticas existem uma série de desafios diagnósticos o que é o diagnóstico etiológico é a causa específica daquele quadro que está diante de você então assim você pode às vezes detectar fazer um diagnóstico pelo simples anamnese exame físico ou por um teste de um exame genético mais específico e ter a etiologia a causa determinada no melhor das hipóteses você consegue isso em 50, 60% dos casos tá 40% pelo menos você não tem um porquê e a gente acompanha a ciência independente desse porquê a intervenção precisa ser precoce baseada justamente na detecção precoce clínica da diferença eu tenho aprendido não só para essa questão das doenças genéticas mas para uma série de outras doenças que a gente acaba sendo acometido ou na infância na adolescência já na idade adulta na terceira idade que mais importante do que cura porque às vezes a gente fica assim tem cura não tem cura pronto acabou o mundo acabou não tem mais esperança mas mais importante do que essa fixação na cura não estou tirando aqui a importância da cura mas é a importância do tratamento da gente cuidar dessa questão para garantir a qualidade de vida para garantir o tempo que você tiver para você viver melhor para você ficar bem isso é fundamental exatamente eu acho que é muito importante a consciência de um trabalho multiprofissional multidisciplinar um atendimento com essas crianças seja qual for a síndrome o problema dela precisa de uma equipe multidisciplinar ninguém vai trabalhar sozinho até para fechar um diagnóstico não é sozinho que se fecha um diagnóstico então precisa de um geneticista de um neuropediatra de um psicólogo de um terapêutico passional de um fonoaudiólogo então é uma equipe que fecha todo esse diagnóstico e depois é o acompanhamento dessa criança com esse tratamento então é uma qualidade de vida melhor com certeza sem dúvida quando a gente fala em doença genética quer dizer ela pode afetar vários órgãos e sistemas então pode ter o grupo das condições que afetam o desenvolvimento tem o grupo que é um número importante e a gente já tem algumas estratégias de detecção precoce disso mas tem outras condições que também vão aparecer só na adolescência ou na vida adulta e que a gente precisa ficar alerta perfeito eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo vou dar uma paradinha e eu queria voltar exatamente com essa questão como é que a gente identifica o processo de percepção as vezes se já tem uma história na família está legal já tem a história dá para prevenir em que momento dá para a gente poder avaliar se essa criança que chega se ela traz essa história ou se ela não traz essa história como é que é essa questão e a outra coisa é a percepção se dá sempre na infância ou de repente pode passar a infância e isso só aparecer lá mais tarde mas como é que a gente pode identificar uma doença genética por exemplo tá bom se ela já falou aí que não tem como a gente dizer o que que eu quero mais mais alegria mais mais boas novas mais mais paz de Deus pra mim paz de Deus 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 paz de Deus